Neste vídeo eu vou falar de uma rodada de aumento de limite que está acontecendo entre os bancos digitais. Parece que eles se combinaram entre eles, ok? Que aí, conforme vai girando, é a vez desse banco, depois desse banco, depois desse banco. E aí agora chegou a vez do Banco Inter. O Banco Inter, esse mês de novembro, ele começou duas, vai ser duas rodadas. Ele já começou a dar uma rodada de aumento de limite e é uma grana boa, maravilhosa. Ele disponibilizou 1,15 bilhão de reais, ou seja, 1 bilhão e 15 milhões de reais para dar aumento de limite para os seus clientes. Começou no último dia 8, que foi numa segunda-feira, 8 de novembro de 2021, começou a dar uma rodada de limite. E eu tenho pessoas ligadas a mim que teve aumento de limite, que chegou a 100% de aumento de limite, ok? 100% de aumento de limite. E eles têm mais uma outra rodada para acontecer até a última sexta-feira de novembro, que é o dia da Black Friday. Então você fica de olho aí, na expectativa que você pode ser contemplado com esse aumento de limite e ou passar. Se você é débito, passa o seu cartão para crédito. Só que aí, dá uma ajuda no sistema. Eu vou te dar uma dica para você ajudar o sistema, porque o sistema ainda não lançou o sistema, ok? Hoje, esse vídeo está saindo hoje, dia 14 de novembro de 2021. Então ainda dá tempo, ainda até a última sexta-feira, tem em torno de 15 dias. Dá tempo de, se você tem o seu cartão de crédito Inter, se ele está jogado lá na gaveta, dá tempo de você usar ele. Isso, no mínimo, 50% do limite que ele tem. Se você puder usar ele dentro do aplicativo do Inter, que lá tem várias N lojas no Inter Shopping, compra lá dentro, galera. Compra lá dentro, usa. Se você ainda puder investir em CDB do Inter, exatamente, invista em CDB do Inter, tá? E para poder o quê? O sistema reconhecer o seu CPF e te dar o aumento de limite e ou transformar o seu cartão de débito em crédito. Galera, eu estou falando isso porque isso é dito e feito. Eu estou cantando a pedra para vocês, porque já aconteceu isso comigo. Eu tinha um limite, tá? Meu último limite, quer dizer, nesse caso o penúltimo, né? O penúltimo limite meu era de R$ 1.300,00 e eu, então, só vinha comprando com esse cartão de crédito que eu tinha do Banco Inter dentro do Shopping Inter e gastava ele todo. Gastava todinho, além de eu ganhar o cashback, ok? E eu ainda estava fazendo relacionamento. E aí eu pegava algum dinheiro que eu tinha e colocava, investia em CDB. O que aconteceu? O meu limite tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, e eu mostrei, tá? O meu limite passou de R$ 1.300,00 e subiu para R$ 8.900,00. Então, usa, galera. Usa o cartão de crédito. Isso serve para todos os outros bancos, ok? Não é só o Inter, não. Mas nós falando do Inter. Usa o cartão de crédito que ainda dá tempo para o sistema reconhecer que você está usando e ele vai aumentar o seu limite e ou transformar o seu cartão de débito em crédito. Como que você vai transformar o seu cartão em crédito agora que ainda dá tempo? Faça o seguinte, se você tem algum dinheiro guardado aí, está em outro banco, tira do outro banco e invista no Inter. Coloca em CDB. Isso, você coloca lá dentro do lado da carteira CDB ou dentro da carteira poupança. E aí você pega aquele dinheirinho e está precisando de comprar um ferro elétrico, um liquidificador, um ventilador. Faça o seguinte, compra dentro do Shopping Inter. Mesmo que seja débito, mesmo que seja vista. Compra, compra, que aí o que vai acontecer, você comprando, você usando, você vai dar, parecer com o sistema. O sistema vai falar, olha, esse camarada aqui quer crédito, está dando lucro. E se você quiser comprar a prestação, faça o seguinte. Digamos que você vai comprar aí um aparelho lá dentro que custa R$200. Pega esse R$200, coloca, invista ele no CDB mais limite de crédito. Aí você vai ter R$200 dentro do seu cartão de débito e vira crédito. Aí você vai no Inter Shopping e compra em três vezes, quatro vezes, R$4,50. Porque aí o seu cartão vira crédito, então você compra R$4,50. O doutor Jair vai ficar preso. Mas quando você pagar R$50, ele vai liberar. Você paga mais R$50, o cartão vai liberar. Daqui a pouco ele libera R$200. Só que aí o que vai acontecer? O sistema vai recusar, olha, esse camarada, ele precisou do cartão de crédito para comprar. O que ele fez? Ele investiu na gente, usou o dinheiro, o limite que ele tinha no cartão por causa do investimento. Ele foi lá e comprou dentro do nosso shopping. Então vamos dar esse limite para ele. Aí ele, ao invés de você ter um limite só porque tu investiu, você vai ter aí um limite mesmo. O cartão passou a ser crédito de verdade. E o limite, quer dizer, você colocou R$200, quem sabe te dão R$1.000, R$1.500, R$2.000 ou até mais de limite. Porque o sistema te reconheceu que você usou como crédito. Então galera, olha essa dica, faça essa dica, porque eles estão realmente tendo aumento de limite até a última sexta-feira de novembro de 2021. Galera, eu espero ter ajudado vocês aí. Vai no meu conselho que vocês vão ter aumento de limite no cartão de crédito e item e ou passar de débito para crédito. Vira múltiplo se você só é débito. Eu espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui!